Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e muitas pessoas foram surpreendidas com isto. Edson, do que você está falando e o que seria isto? Resposta de segurança. Então eu vou te explicar tudo neste vídeo, na verdade eu vou fazer um resumo, porque é um assunto ao qual eu já falei há vários meses atrás. Inclusive o título do vídeo é o iOS agora vai ter patch de segurança ou atualização de segurança, porque a Apple já tinha falado a respeito disso, nenhuma atualização, depois ela retirou, tardou um pouco e agora finalmente eles estão colocando em prática este plano. Então quem está no iOS 16.2 Beta, tá? Chegou o Beta 3 há poucos dias, simplesmente nós somos lá em geral e atualização de software, claro que agora eu já atualizei, né? E ele apareceu aqui para nós para atualizar. No caso do meu iPhone, que é o iPhone 14 Pro 97,5 MB. Vocês lembram que falei de ajustes, outras né, que você tem que fazer após atualizar para o iOS 16, que eu falei que tinha que deixar marcadas essas opções que aparecem sempre, né? Aqui, com exceção de atualização automática, mas as outras coisas você sempre tem que deixar marcadas. Aí surgiu mais uma opção, resposta, segurança e arquivo do sistema. Instale automaticamente as postas, segurança, rápidas e arquivos do sistema para o seu iPhone e acessórios compatíveis. Talvez seja necessário reiniciar o iPhone e tal, 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 tal. Então, o que que acontece? Resposta de segurança, já diz tudo. O que que eu posso falar para você de uma forma para que você possa compreender? Por exemplo, há necessidade de corrigir algo específico, algo específico, algo específico dentro do software. Então, eles mandam esta resposta de segurança para fazer esta correção específica, tá certo? Não precisa mandar, por exemplo, um software completo, um software cheio, né? Um pacote grande atualizando de 5 GB para reparar uma única coisa. Então, eles mandam, né, esta resposta ou este pacote de segurança para corrigir algo específico, tá? É o que está falando aqui. E aí, quando você atualiza, não vem novidade, assim, visíveis. Por exemplo, olha, mudou o ícone, olha, adicionou isso, adicionou aquilo. Não de forma algum, porque é uma atualização, é um arquivo para algo específico interno, que não é visível, tá bom? Então, aí eu vejo que eles vão usar as letras, né, para especificar isso. Então, ficou 16.2 A. Então, nós temos um exemplo aí. A resposta de segurança A. Isso significa que dentro do 16.2 poderá vir mais resposta de segurança A. Então, resumindo, é mais atualizações aí para nós, entendeu? Enfim, mais vídeos para o canal. Então, nós vamos ter aí um exemplo, né? Deixa eu mostrar para vocês sobre, como eu sempre gosto de denominar assim, né? É, assim, 16.2, né? Então, nós temos 16, grande atualização, 16.2, complemento de atualizações e, por fim, atualização de segurança, que já é uma versão completa. E agora, aqui embaixo, nós temos a proteção rápida, tá? Esta proteção rápida inclui melhorias e correções de erros para o iPhone. Já explica tudo. Mas o que eu acho interessante, assim, eu não consigo entender, eu não sou desenvolvedor, não estou dizendo que eu sei mais que a época. Interessante que você consegue excluir isso. Então, não é algo interessante, não é algo necessário, não é uma proteção rápida, algo para resolver algo, para tampar uma brecha, para corrigir um erro. E você simplesmente pode remover, então, assim, até o momento não dá para se entender bem por qual motivo, se é algo tão necessário, você vai poder, ou você tem a opção de excluir. Eu vou estudar bem mais a fundo sobre isso, quero fazer um vídeo mais completo. Mas, enfim, isso chegou para todos que estão em 16.2 beta. Quando chegar o 16 oficial, aí que vai ser só em dezembro, aí, com certeza, quem está em versões oficiais também vai receber estas correções aí, tá? Eu que estou em 16.1.1, fica tranquilo, tá? Se fosse algo tão problemático assim, com certeza chegaria ao 16.1.2. Então, é algo que se pode esperar. Como eu disse, né, recapitulando, não é nada de visível, tá? Simplesmente é uma atualização. E onde é de correção, assim, nada visível, alteração de ícone ou algo parecido. E, por fim, como está escrito lá, para instalar, você tem que reiniciar o aparelho. Só que não é toda aquela demora, não é aquela demora toda lá, igual tem no... É para atualizar uma versão grande de software. Ele só dá aquela reiniciada e pronto, já instalou. É algo muito rápido. Então, o vídeo é este, tá bom? Como eu falei, futuramente eu vou trazer mais informações para vocês. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.